Elementos pós-textuais, eles já vão tratar do que é o encerramento do trabalho. Aí nós temos as referências bibliográficas, tem vídeo de referência bibliográfica também. Vou deixar aqui uma playlist, vou deixar o link da playlist com todos os tipos de referência bibliográfica que você pode fazer. É um item obrigatório, tá bom? Pode ser em lista numerada, isso por ordem alfabética, ou pode ser a partir da listagem de autor e obra. Há várias especificações, dentro da própria playlist eu explico, da playlist, tem vários vídeos e eu explico sobre cada uma das especificidades, das diferenças entre as referências bibliográficas que são obrigatórias. Posso daí pra frente colocar anexo, isso aqui é opcional, isso aqui é somente se eu tiver a necessidade de comprovar alguma coisa sobre a qual eu versei lá na frente. Eu vou colocar glossário, também se for necessário, tá bom? Se eu estiver utilizando palavras desconhecidas, fiz um trabalho e eu falei com a etnia indígena. Essa etnia eu utilizo umas palavras assim, ah, beleza, eu mencionei essas palavras no corpo do meu trabalho, no desenvolvimento. Aí eu vou colocar aqui, dentro do glossário, esses termos específicos. Apêndice, são aqueles elementos agregados, tá bom? Eles vêm fazer um apoio à argumentação. Nesta parte aqui a gente vai colocar, quando nós fizermos questionários, entrevistas, tabulação de dados, esses elementos vão constar aqui no apêndice do nosso trabalho. Índice, que é um elemento completamente opcional e que praticamente entrou em desuso porque ninguém mais trabalha com índice quase dentro de uma estrutura de trabalho. Nessa perspectiva, nós já sabemos aqui, estruturalmente, como vamos formatar o nosso trabalho, quais serão as partes desse nosso trabalho. Agora nós vamos ver um trabalho pronto. E aqui as referências bibliográficas. Por ordem alfabética, eu ensino tudo isso nos vídeos que estou deixando aqui na descrição. Que são apêndice, etc. Aqui você vai anexar os materiais que você utilizou dentro do seu procedimento de coleta de dados, as ferramentas utilizadas. E assim por diante você já vai fechando o seu trabalho científico, o seu trabalho acadêmico. Eu espero que tenha ficado suficientemente claro para você. Relembrando que esse modelo de TCC que eu acabei de mostrar aqui, esse modelo ficará disponível para você. Tá bom? Vou deixar esse modelo disponível. É o primeiro link que está aqui na descrição e é o primeiro link dos comentários. Esse link dos comentários vou deixá-lo fixo, tá bom? Vai ficar fixado como sendo o primeiro comentário. Você pode clicar ali e baixar gratuitamente esse modelo de TCC para você se preocupar apenas com a execução do material, com a pesquisa que você vai desenvolver e não ficar ali preocupado com as regrinhas, com as normas da BNT.